Na hora certa Terás uma porta aberta E uma passagem secreta Numa casa Que não vai ruir Se a pele é fina E a vontade assassina Encontrás-te a tua sina Acabaste Uma mulher rica 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 Se pode, Cássia Se quiser, Mácia Que ela é toda eficácia Ninguém é, Ninguém é pobre de ter E é que brinda As artes do mestre cadinda E que é tudo menos linda Também não Se deixou perder São ases do sucesso Secretamente arrogantes E se de um olhar espesso Transparece em diamantes A parceria Faz da vida Uma euforia A parceria A parceria A parceria A parceria A parceria Obrigado.